A VIVO AGORA! É, estamos ao vivo agora, pessoal. É o que tá escrito aqui, ao vivo, então tá ao vivo. Estamos no COD-ZIN, COD-ZIN, pra poder lupar o PASS-ZIN e as ARMY-ZIN. Não, lógico que os lados, ah, o PASS AMERAS, e o PASS são lá o PASS, né? Apertar já aqui, já pra bagulho ir logo. Deixa eu compatriar. Compatriar, tem que compatriar, porque se não compatriar o bagulho fica louco. Pelo menos pra dar um alcance maior, né? Jogar! É, nossa... Que bizarro! Vou compatriar, né? Vamos pra cá, copiar aqui pro meu, deixa eu fazer os bagulho lá no Face Break. Eu já vou fazer o esqueminha também que eu aprendi fazer agora, fazer a Twitch pra poder compartilhar no Google lá. Quanto é o que eu vi esses dias aí? Sei lá, mano. Eu sei que eu vi esses dias aí, mano. O cara veio, acho que foi ontem ou antes de ontem. O cara do bagulho lá, da coisa detergente lá, desfifertante. Aí tem um maluco lá, aqueles maluco que vem de casa, né? Igual lembra a pizza de 10? Tipo, hoje em dia não tem mais, fazer o que, né? Tá tão bom. 10 contra uma pizza aí, uma pizza... Tipo, não é a melhor pizza do mundo, mas 10 contra tá uma ótima, né? É muito melhor aqui, aqui é muito melhor aqui, várias pizzas aí, cara pra caramba. E aí eu vou lá, pego tudo isso aqui, copio tudo isso aqui. Ctrl C, vou poder colocar lá no grupo lá do coisa lá também, né? Frisca, cara. Eu vou lá, tô molho lá. E aí eu vou lá, pego tudo isso. Aquela coisa, aIVA. Eu vou lá no botão aqui, eu vou lá, na minha casa. É, Tchau. Nossa, é os fanboysista do caramba, né, e fanboy igual eu falei, tipo, não deixe os outros chamam de fanboy, fanboy é como se fosse um xingo, pessoal, já foi avisado, fanboy não é coisa boa, você tem que ser fan, você fala fan, não fala que você é fanboy, apesar que tem uns que fala, ah, dá certo, não sei o que, né, mas é brincando, mas não é fan, fan, fan que é o certo, fanboy é a coisa, é o fan ao extremo, é o fan ruim, né, vamos dizer que é o fan ruim, né, fanboy é o fan ruim, que é também conhecido como os ista, né, tipo, nintendista, seguista, na verdade, seguista de boa, né, acho que é os únicos, eles e os pestistas, apesar que tem uns bem pau no cu também, mas é a minoria, comparado, tipo, a proporção dos fãs que tem, tipo, que chamam disso, né, tem os sonistas, os cachistas, tem os bolsonaristas, tem os lulistas, nossa, mano, esses são piores ainda que os nintendistas, que pra mim, eles assumiram a primeira colocação, os cachistas assumiram, agora assumiram de novo os nintendistas, tá aqui o negócio, fica entre os dois e os sonistas ficam lá no meio, ó, embolados junto lá. É que eu sei qual que é pior, verdade que o nintendista e o cachista, o cachista agora tão mais sossegado, né, não tá aparecendo tanto esse fanboy escroto, né, tão de boa, né, mas vai aparecer um outro, né, igual os caras que ficam defendendo, esses aumentos abusivos da Sony, o cara, o cara consegue defender o que a Sony tá fazendo também, não tem como, a Sony não tem defesa também, apesar que a Sony tá no momento tá sendo o alvo dos fãs, velho, dos fãs, né, tão de meter, sentando a piroca, a palma, isso sim que eu gosto de ver, é isso que o pessoal tem que fazer, velho, eu gosto da empresa, mas dane-se, tá fazendo uma coisa que tá me ferrando, então vamos, 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 vamos reclamar, vamos tacar, tacar a piroca em cima deles, tacar o palmório, tipo, vamos dar uma birada, uma surra de palmório neles, igual a música do Edu, surra de palmório, birada, vamos dar umas birada nele. Caralho, velho, que violência, hein, puta, sempre com emoção, caralho, que violência, nossa, as provocação, né, pior que o bagulho de BR-6, tipo, o R-6-6, não, o BR-6, é o 6-BR, né, que é o campeonato brasileiro de, é bom, se tá falecendo, não é a forra do campeonato brasileiro de futebol mesmo, os caras, umas torcidas todas cagadas, fazendo um monte de merda, mano, os caras lá jogando de boa lá, não tão nem aí, e as torcidas, e as torcidas, e as torcidas lá, se matando lá, fã-boy de torcida também é outra coisa, também, e torcida organizada também é outra coisa, que pode entrar na mesma coisa que esse fã-boyismo também, só que eles são piores, eles um matam o outro, os fã-boy só ficam um na internet, é, que tem os caras também, tão tudo um bando de bunda mole do caramba, velho, também, aí, o bunda mole também, os caras, também os caras também, eu acho que eles também são torcidas, vão ficar se matando, cara de timinho não, ou de cara de videogame, só, só xingando mesmo, porque ele sai na briga, os caras não saem, pelo menos isso, né, uma coisa, uma coisa que os fã-boy não faz, é sair na briga, um com o outro, por causa de console, de marquinha, que é a coisa mais ridícula que eu já vi, vamos ver né beleza agora vamos colocar no grupo lá ah não no grupo não é por aqui não lá tá é no grupo do bf que é por aqui aí quando o bf deixa né eu vou pujar do coisa não deixa velho do código tem que fazer por outra outros meios outro lugar né para que eu nem usa só tudo pode julgar só o facebook pode divulgar o que o facebook eu e aí o que a máscara tá roxo não jogou muito caramba não não jogou uma bom não 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 uma essa granada rolosa ai, agora todo mundo ta usando só a miranda agora, ai caramba uma arma que era toda esquecida agora virou meta a partir da vez de me xingar o cara é mas os caras atacam essa granada mano, eu não gosto dessa granada eu sei que ta no jogo pra usar mas é quebrada um monte de gente que tem habilidade suficiente usando isso ai o máximo que eu usei foi pra tentar pegar o desafio mais fácil mesmo assim eu fiquei meio inquieto o pessoal ta de rosa ainda mas pra mim esse negócio da rosa também não coida não pra mim a pior coisa é a granada e outras coisas a rosa perto disso ai é uma santinha isso aqui pra mim nem faz muito diferente deixa eu apertar aqui o xingar que eu já to vou colocar aqui mesmo vou colocar aqui, não vou colocar nos dois vou colocar aqui, vou colocar aqui no jogo eu vou colocar aqui no jogo vou colocar aqui no jogo tiozinho tiozinhos tiozinhos olha que brincando tiozinho mano tipo não eu sei que mano mas da tipo vou dar 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 não tipo uma coisa que eu acho coisa que até minha irmã não é muito vamos fazer isso não que isso ai é meio é tipo é zoado e também a conselho vocês vão fazer também não da gostei do seu próprio publicação não sei que as vezes dá mas tem um monte de gente que dá você dá também mas tipo se não tem ninguém deu você dá o pessoal só quem curte foi ele mesmo a pessoa fica pensando que você é muito tem um negócio aqui não é bom não é bom da você curtir o seu próprio negócio não faça isso que é zoado tem um cara que curte o próprio negócio dele isso não é bom fazer isso ai não você fica com fama de coisa tem um negócio aqui a fora eu só esqueci não sei se é carente então é um negócio assim não é muito bom você curtir o seu próprio negócio depois se um monte de gente curtiu até vai que já tem um monte de gente que curtiu mas evita tão tipo coisa tipo fazer a curação dá pra você dar a curação pra você mesmo no negócio não sei mas também acho que não eu não vou dar curtir por minha própria publicação pra que eu vou curtir nem devia ter essa opção de não deixar você curtir o seu próprio negócio porque você já tá publicando não precisa curtir o seu próprio negócio acho sei lá mano eu também acho que é meio sei lá como se fala aqui é um negócio de sozinho tipo meio carente de carência de ser carente ai tem isso acho que é isso mesmo ai fica você fica com fama de carente então não é bom você curtir sua própria publicação que a graça é ver se os outros vai curtir não você mesmo curtiria eu nunca dou no meu próprio comentário no facebook no youtube no twitter acho que no twitter nem tem essa opção não é muito bom não você compartilhar suas coisas sim mas fazer esse negócio ai doado mas que negócio faz quem quer né bf mas aquele negócio o pessoal quer fazer faz quem quer né só que não é muito bom é 10 minutos é 10 minutos 10 minutos é 10 minutos a gravar isso não é bom como faz isso tem que ficar dando um refresh aqui tá de boa aqui no aqui no um app é o que tem os negócios e pior que eu tenho que ficar de olho nessa página aqui pra ver se o pessoal segue aqui eu não tenho eu não tenho ainda coisa eu não tenho os alerta ainda aqui eu tenho que mexer tem que ter o programa pra coisar tal tem que fazer isso ai depois mas eu tenho que tentar com o computador emprestado que não dá pra fazer isso ai é coisa ai vale tem um pessoal que seguiu tiozinho foi ontem lsk valeu ai tio yobi marcos vené venécio 006 também agradecer pra tio ontem depois eu vou ver se eu quando for fazer uma live que eu agradecer a todos os seguidores um pum vou falar o nome de todo mundo é do que tá lá na frente até o eu começo de baixo que é o primeiro eu até o mas acho que como eu posso contar dos mais novos até o de cima que ai vou descendo né ai vou agradecer a todos ai depois vou começar a agradecer quando tipo quando coisa é é acho que teve mais uma pra seguir só que não tá aparecendo aqui porque eu acho que o feed vai até aqui velho tem um tem um pimenta foi a 12 dias foi um foi um 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 menino aqui jogou um 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 e um um É, mandei a rádio pra ele, pena que eu não tinha muita gente né, tava só eu né, infelizmente não é toda hora que eu consigo ter gente pra passar pro pessoal né, é que o pessoal já divulga a coisa já tem mais tempo que eu né, aí de Twitter né, é vou ter que dar o refresh mesmo nessa página aqui, o bagulho eu acho que faleceu, é que minha live só é 700p, como eu não sou afriado ainda, eu não consigo ter as qualidades, não consigo ter as qualidades ainda, mas depois eu vou fazer assim, vou iniciar a live, se eu ver que tá com as qualidades, se eu ver que não tá com a cadarro eu vou lá, fecho a live e depois eu abro a outra, fazer isso 3 vezes no máximo, na terceira se não fazer vai 700p mesmo, aí infelizmente não tem o que fazer né, fazer um speedrun de Yakuza Lake Dragon, é que ele é pro turno né, agora tem que ver como que é um speedrun pro jogo de turno né, tipo RPG pro turno, não, parece que a história é bacana mas eu não gosto de RPG muito pro turno, é que chama RPG velho, por isso que eu gostei mais do remake do 7p, do 7 do que do 7 mesmo, porque o remake do 7 aí é um action RPG né, e deixa eu controlar do jeito que eu quero o jogo né, beleza, mas tá tudo certo, agora vamos começar assim, depois de 13 minutos, ali agora sim a gente começar a jogar Tina, é praticamente tô começando a live 3 horas mesmo né, implementar doble speedrun, aproveitem também, é o final de semana aí, apesar que é uma poleta só hoje, que domingo eu não jogo online né, vamos ver, o objetivo é pegar, teve um eu não é tento ver se a gente possa pegar pelo menos até essa 12 velho, a gente pega 2, quase 3 né, não, eu vou pegar esse e esse aqui é garantido, esse aqui se eu pegar até metade já tá bom também, o objetivo é chegar, um dos outros, chegar até aqui pra pegar já mil cp pra poder upar o passe, poder pegar o próximo passe, só que vamos tentar chegar mais longe aqui, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero pelo menos chegar até aqui ó, 76, vou pegar pelo menos aqui ó, eu quero uma valente da Mac 10 aí, pelo menos aqui ó, aí já tá bom né, o que eu consegui dar aqui, tá bom, apesar que eu mesmo queria pegar, tentar pegar pelo menos essa aqui ó, aqui, apesar que essa skin não é muito aqui, essa aqui é mais a menos né, tem essa aqui, mas essa aqui eu não sei se eu vou usar tanto né, colorida pra cacete né, se eu vou usar essa aqui, você vai ser tipo, se for essa aqui também, que essa aqui é bonita, essa aqui, apesar que eu não gosto de cassino né, que cassino é jogo de azar né, mas é bonito né, tema cassino é da hora, tema cassino, tipo jogo que tem tema cassino, só que em cara cassino não, eu não iria não, porque não, ah não, bagulho de jogo de azar da porra, sai só, aqui no Brasil é até proibido, ainda bem né, porque sem uma época que não é, meu pai, meu tio, gastava aquelas mulaquinhas lá, mas às vezes ganhava, mas às vezes não é toda vez que ganhava, então não é muito bom jogar aquilo não, eu às vezes dava sorte, meu pai, desde o dia de acordava, ah, eu corro uns 25 centavos, aí colocava, eu já ganhei não sei quanto, ele não me deu, ele não me deu nada, ele me deu só um, me deu acho que 10, 10 conto, eu ganhei não sei quanto, ele me deu 10 conto só, ou foi 5, ou foi 1 reais, 5, eu ganhei acho que quase 100 conto, né, mas não sei fazer o que, né, por isso eu tenho raiva também desse jogo, não gosto, não gosto, jogando, apesar que eu também tentei que começar a voltar a usar essa arma, mano, essa arma tá pra tocar contra os caras, tá foda, mas vamos jogar aqui, ó, com o Ghost, né, que eu já, o pior que eu tô viciando no Ghost, eu tô trascado, depois que eu for jogar no modo que eu jogava antes, que é com duas armas primárias, né, aí é aquele negócio, aí os caras usam o Ghost, eu vou ter que ficar esperto, né, porque o cara pode estar sem Ghost, eu tô com um negócio, mas o cara pode estar de Ghost, né, aí você tem que ficar atento ao barulho, né, aqui que eu ainda não terminei de upar, tô deixando só a dose aqui, aí não tem um dia pra essa porra, apesar que essa dose foi nefada e a Garo não foi, né, engraçado, né, não sei o que ainda não nefava essa porra da Garo, né, o nefava, a street sempre foi inferior a Garo, aí os caras não foram lá, a nefou ela, e a outra que tem que nefar não nerfa, tem que buffar as Bolt, velho, que eu vou te dar uma dosada com tudo e eu barucar com o peito com tudo, se for bem de perto, mas não, velho, tanca, velho, por isso que não tem como eu jogar com 12, o pessoal vai falar mais de SMG, essas coisas, eu dou vontade de desarmar de perna pra pegar o cara quando o cara for roxar, ainda mais se for cheater, roxar de perto, cheater de perto, eu acho que ele não consegue tanto se você forrar pra você derrubar ele antes dele te matar, vamos ver se a gente tem sorte de não cair contra cheater também, vamos começar lá que eu já tô enrolando, objetivo é continuar oparando essa arma aqui, velho, que essa arma aqui é gostosinha de jogar, só muito difícil, só de perto que ela não vai muita coisa não, de média e longa distância até vai, mas de perto não dá, de perto ela não consegue cuidar muito não, pessoal, mas esse cara não joga mais não, velho, jogo do Rambol, é do Rambol 5, o outro aqui só joga guerra terrestre, vamos usar o guerra terrestre, vamos usar o guerra terrestre, só, 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 o cara deve ter gostado, porque é um modo, é um modo, é como se fosse o modo do BF, lado de conquista, só que capado, capado eu falo, capado, que, capado porque os prédios me destroem, o cara fica campeão, sem conseguir destruir os prédios que ele tá, no BF, o cara passa com um tanque por cima, destrói, o prédio vai detonando os prédios, isso que é, isso que eu gosto, isso que é bom, melhor no BF, esses modos de conquista do BF é melhor do que o do, o modo de conquista do COD, ou guerra terrestre, né, porque o BF destrói, e nisso o BF ganha, só que no modo, assim, tipo, 6x6, 12v12, aí o modo, tipo, o modo mata-mata em equipe, aí, mata-mata em equipe, tal, o TDM, o COD é bem melhor, mil vezes menos. O meu era não tem que ser feito, ou nem esse cara tá parado, o problema é dele. Vou pra trás... Aicone, mata-mata com o fone do cara. Inimigo chegando da A.O. A dor é temporária. A dor é temporária. Aicone, mata-mata com o fone do cara, mano, pra ficar mais tempo parado, velho. Ah, mas não é mola, mano, essa granada tem que sair do jogo, velho, não é só sair do jogo, tem que sair do jogo, sabe? Inimigo chegando na A.O. A bolha rola, a granada quebrada. A brigadeira acabou, você tá indo pro Warzone. Nath, essa arma tem que aceitar os til também, velho. Tira, tira uma granada do jogo, velho, tira, melhor quando se faz, tira outra granada do jogo, me atirava. Essa granada tá muito... tá quebrada mais que o normal, né? Tipo assim, ah, tá quebrada. Ah, vou pegar isso aqui, depois não corre pro caminhão. eu tô totalmente cansado de ficar desse lugar, esse lugar tá me enjoando pra caramba o objetivo é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo, só que aqui sei que eu perdi o prédio mas aqui seria interessante porque aqui tem bem mais missão, só que o problema é esses prédios o problema é nesses lugares mais no fundo é o cheater, quem sabe que o cheater tenta ficar no lugar mais isolado possível pra não tomar, pra os caras ver quem tá usando pra disfarçar, quem sabe que o cheater é filha da puta são muito arrombados a maioria do cheater o relógio tá correndo, segue até o alto eu sei que tem caixa, mas aí eu peguei a missão, eu tenho que pegar qualquer coisa e depois eu volto aqui só que era bom pegar uma colete né, coletinha é bom né, eu não peguei colete nenhuma, tô pegado eu tenho um contrato marcado meu, ele vai tirar sem colete, sem colete velho, tô lascado, mas eu vou pegar, né por tanto que eu faço a missão, só que foi eu que eu peguei com o caminhão né eu tenho muita parada ali naquela casa, agora já foi não, eu vou sair desse lugar, eu não gosto desse lugar também, esse lugar também é meio, meio é meio trap velho muito carro em prédio, onde tem prédio tem campo de telefério eu pego eu pego o que? o caô? caô, tem um jogo chamado dos cangos chamado caô o contrato foi resolvido, bom trabalho bug ah, eu sei, não eu sei pessoal, mas pra mim não não deixa o volante comigo eu to um pouco me ferrando contrato de busca por suprimentos identificados ah, eu não, porque, ah, não, você vai perder tudo, você vai ter que fazer tudo de novo, ah, esquece velho tinha um monte de boneca, as coisas lá, eu desanimei com aquele jogo lá de vez eu não não, não, nem só o PC, né foda-se, vou dirigir meu deus, eu to muito vamos com a ponta de downtown como eu to em downtown, acho que já vou pro abrigal sai da frente, eu sou o caô ai, o caô é o alvo, né ah, que coisa que suprimentos deixa eu fazer minha missão Mas ele ia ganhar um negocinho, né? Gente, eu vou ter que começar a virar, velho, é. Vou ter que começar a virar. O cara tá me encalquei, tá fugindo, mano. Esse cara logo agora ele vai morrer, velho. Inimigo chegando na A.O. Esse cara fica voando, tem que tomar cuidado que tem uns bazuquinhos que vem de... Inimigo chegando na A.O. Pô, Deus. Deixa eu escolher. Ah, dá pra pegar o dinheiro. Eu esqueci que tem o caminho, dá pra pegar o dinheiro, né? Não, o cara quer cair em cima do caminhão, o cara acha que... Não, não mora. Bande inimigo acima. Meu Deus que bom. Vou correr logo aqui, velho. Eu tô 40 metros no caminhão, velho. Ah, o trem, velho. Já vou pro trem, velho. Pega, volta. Eu vou pro trem, velho. Sai da frente, eu dirijo. Ué, o que você passa? Eu vou pro trem, velho. Eu vou pro trem, velho. Eu vou pro trem, velho. Ah, o trem é o caramba. Vamos falar pra homenagem lá, velho. Não vou mais não, tem cara lá. Eu vou pro trem, velho. não vou pro trem, velho. Eu vou pro trem. Eu vou pro trem, velho. Eu vou pro trem, velho. Eu vou pro trem. Vou pro trem. mano aquela mina, acho que aquela mina. Ah que beleza. Isso aí que vim de carro são? Puta merda. Ah agora já, vou ter que trocar de caminhão. Deixa eu ir lá, vou já. Soldado inimigo a caminho. Tchau caminhão. Soldado inimigo a caminho. Vai para a área marcada, você não tem muito tempo. Puta, tem dois, trinta metros aqui. Inimigo chegando na AO. Eu te ajudei seu filho da puta arrombado, velho. Vai, 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 vai. Dá para dormir depois de morrer. Hostil chegando na área, olho no céu. Assembleem todo o dinheiro na área. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área, olho no céu. Tinha dois filho da puta arrombado, velho. Ai, tinha dois arrombados, velho. Não acredito, velho. Tendo dois, trinta metros. O que vai fazer? O que vai chegar ainda? É melhor. Tem dois. Tem dois. O que vai chegar? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Não 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 tem dois. Ah, beleza. Agora não mostra o chefeiro, né? Ah, engraçado, o cara está de chefeiro. não dá pra denunciar porque não tá mostrando, né? Ah, vai pra puta que pariu, chefeiro de merda do inferno mesmo. Vai pra puta que pariu, chefeiro de merda. O tempo acabou. O objetivo falhou. Tomar no cu. Tá bom, velho. Ah, tá bom. Ah, só fui pra dar porra. O bote lixo. Manito ruim do caramba. O bote. Não, não dá pra denunciar, não, velho. Eu queria denunciar que é outro cara lá, tá muito estranho. O tempo tá passando. Muito estranho, velho. Não tô sozinha com o meu gosto, velho. Ah, caramba. Como que eu vi isso aqui só, velho? Dois contratos só, velho. Mil, velho, mano. Inimigo chegando na A.O. Olha isso, velho. Da onde, velho? Da onde, velho? Dá pra dormir. Depois de morrer. Lixo. 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 Alco lixo do caramba. Eu não tenho... Eu não deixo ver meu... Eu pegou o especialista esse arrombado do caramba. Ah, eu vou matar esse arrombado. Soldado, ele viva o cabelo. Arombado do caramba. Eu vou surar você, seu filho da puta. De ergo do caramba. Você não ficou coisando. É bom, né? Matar o cara no parque. Essa é o dozeu de merda do cara. Você não joga uma arma de gente aí, mano. Pra você ver só. Você vai ganhar. Não ganha, né? Ah, só foi esperar você cair aqui. Fica só lá nesse cara aqui mesmo. O cara não tá de gosto mesmo? Ah, o bonitinho caiu longe, né? O bonitinho não caiu longe, né? Cansou de morrer. Eu ia matar ainda, né? Ah, o bando de figa da mãe. O cachorro é o contrato. Ah, é igual a missão. Vou parar, mas assim como? Tá, o dovo de arma mesmo. Não tô conseguindo fazer missão. Que é essa que eu bazuquei o frio, eu da pro fudendo com o meu caminhão, velho. Senão eu parava ali, pegava alguma coisa, missão pegar o caminhão e sairia fora, velho. Ó, duas caixas só, velho. Aí, oito mil e pouco, ó. Eu não quero foco, velho. Eu não quero ficar focando em tiroteio, velho. Ó, merda, me xarguei aqui. XP aqui dá essa porra, velho. Dá nada, XP, velho. Se não, se você tá em equipe, é uma coisa, mas se você tá só, não tem como, não. Nem dá pra focar em tiroteio. Pra ganhar essa miséria de XP aí, velho. Não dá nada. Não tem nenhum, 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 nenhum level. Sempre um level pra partida, pelo menos. Aí, ó. Dá nada, velho. É desperdício de tempo. Esses arrombados do cair. Eu fico caindo no mesmo lugar também. Quem tá anjado aqui no... Que é assim, o jogo me joga em outro lugar. Que cai com esses arrombados também. Fica tudo marcando, marcando. Pra marcar pra queda, eu também vou marcar também pra queda. Se eu só ver. Ah, puta. Vou deixar o fio da puta também cair no chão. Também. Arrombado não faz isso. Vamos fazer isso também. Só que eu quero fazer a minha admissão, e pra minha arma, minha arma sossegada, porque tá difícil. Difícil pra arma desse jeito, velho. Agora a minha mão bosta também. Nem usa essa merda. Só falta pegar essas duas coisas aqui, pra essa arma ficar coro. Porque eu já tenho, já o restante que eu já tenho, já dá pra segurar. Mas o problema é... Tá foda, né? Tipo, pra um nível só, velho. Esse aqui é o antigo bom, né? Agora hoje em dia não é mais bom. Agora... É, o 41, o próximo é o 41, acho que a gente pode fazer. O 41 e a mira, né? Tambor eu não sei se vai valer a pena pegar um carregador maior, pra dar um pouco mais barra, velho. Acho que é 55, mas 45, acho que já tá bom, né? Se quiser que for... Eu falo que eu tenho que ir também poupar a Rambona lá também, né? Terminado de poupar ela, pra ver se... Pelo menos pegar alguma coisa boa dela, pra ver se ela é usável. Porque, nossa, ela aqui recorre pra cima, sem chance de matar uma, atacar de longe. Essa arma já dá pra matar o cara de longe. Se fosse com aquela Rambona, eu vou matar aquele outro carinha que tava ali, ia ser tenso. Porque sem colete, praticamente se esquece, não tem nem como trocar tio sem colete, velho. Ai, eu não consigo também cair num lugar sossegado, cair num lugar que eu quero fazer missão, velho. Quero fazer... Pelo menos vou tentar fazer umas 10 missão, mas tá difícil. Eu faço 4, velho. É, que que é negócio? Com equipe você consegue, pelo menos, fazer, tentar fazer o dobro. Só que o problema é... Como é que eu, sabe? O médico, ele não tá conseguindo fazer muita missão, não. Também o médico quer cair num lugar que tá cheio de gente, pô. A gente tem que cair num lugar aqui isolado, velho. Pegar uma missão só dentro das missões da área, se vier os caras, a gente mata. Se não vier, tá de boa. Poupar a arma tem que ser assim, ou o trem, ou ficar no trem. Ficar no trem e não deixar ninguém subir. Só que o trem é foda, né? O trem aqui é negócio. Vai ter uma aula quando chegar ali, ali no... No... No bone argen, tem aquelas cascas em lá, o pessoal começa a atirar de quem tá no trem. O problema do trem é ali, velho. Aquela parte. Tem o aeroporto também, lá quando ele passa pro aeroporto, e o restante é de boa, velho. Onde o trem vai, velho. Aquelas partes que é tensa, e aí a parte lá do... Ele vai dar o toque, aquele bagulho que os caras podem subir por cima da ponte, por cima do trem, pra fazer... Pra fazer... Pra fazer... Tentar fazer umas abotagens, pra fazer uma... Não é essa abota, acho que é um chão, né? Emboscada ali, velho. Tem que tomar cuidado também. Fora isso, tem acho que uns três lugares, mais ou menos, que é arriscado do trem. Uns quatro, né? no caso, é que eles três de tom, pode pôr o caboneiro. O soldado inimigo a caminho. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequer. É isso, velho. Você nem desce do chão, é sempre esses... Essas porra, desses manitos do caramba. Bandito horroroso do caramba. Olha isso, o cara nem tá acertando os tiros, e o cara nem tá acertando os tiros, e tá catando em mim. Dá pra dormir, depois de morrer. O réu não é bunda moro do caramba. Bunda moro, bundão, toma. Mas tá certo, tem que correr, se você perder o coelho, você tem que correr mesmo, não, 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 não. Tem que correr, não, Não, é isso, duas missões aqui, velho. Vou pegar o caminhão aqui. Ah, mas tem uma aqui também, velho. Tem uma aqui, tem uma aqui. O mais perto tem aqui. só que ele tem duas, né. Não, se a idá aqui for pra lá, velho, eu tô começando a pegar essas duas aqui, né. Tem mais uma aqui. Outra equipe está em cima dos prédios, né. com a caixa de munição, não é um caminhão. deixa o volante comigo. Eu pego esse aqui, porque esse aqui acho que ninguém vai pegar, velho, porque os outros lá, mas a chance dos outros pegar maior, então eu vou pegar lá. Vou pegar o que eu pego, velho. Um tá naquela base, o outro tá na... vai. 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 Eu queria pegar essa Rambona também, né, mas não, velho. Eu fiz uma Rambona de perto. Vai pra área marcada, você não tem muito tempo. Tem ideia nenhuma aqui, velho. Sai da frente, eu dirijo. Contrato em marcado. Eu volto a pegar outra, eu vou lá e pego que ela de cima você ainda tiverá, né. Tá no lugar que eu gosto muito de... Ah, esse lugar cheio de camper também. Farm é outro lugar cheio de cone também. Farm... O Lumber também. É um lugar mal sossegado, agora tá cheio de gente, velho. Pra parar, o som dos outros, né. Contrato completo. O pagamento foi autorizado. Fecha o volante comigo. Contrato de custa por suprimentos identificados. O caminhão tá ficando, eu acho, mais fraco, se é uma impressão minha, velho. Tá tomando mais dano, velho. Um lado é bom por causa do outro modo, mas por um no saque, não. O saque tem que ser forte mesmo, mas no modo... Aí. Não acredito que o patinho não foi um fone sem querer. Pô, puta merda, velho. Também essa porca aí desse... Esse filme fica rodando, velho. Fica... É... O que eu falo não é rodando, é... Uma é rodando, é... Ataque! Altaque, alimentação lança! Agregamento lança! Bande inimigo afima! Tomar no c**o esses lixos velho, esses lixos velho, lixos, denunciou mesmo. Braga do caralho. Olha isso, sem mirar, o cara acerta sem mirar, um tiro sem mirar velho, vai pra puto que pariu o jogo dos infernos. Vai se fuder, vai pra boas essas pragas mesmo. Vou der outro caminhão aqui. Tomar no c**o velho, vai pra boas essas pragas, esse chisteiro de m***** mesmo. Nossa mano, vou comer com esses dois caras. Ai bagulho, ao invés de vir a p**ra de um colete pra mim que eu tava puxando de um colete, não vem. Eu vou pegar um colete. Eu vou pegar um colete. Eu vou pegar um colete. right aqui. Eu vou pegar um colete. Solicitando recon diária Ah, que beleza, a outra missão sumiu Ah, que beleza, legal, hein Contrato de busca por suprimentos identificados Quero ver ele no chão Deixa o volante comigo Ah, eles vão pegar o dinheiro, né É, eles vão pegar o dinheiro, né Arrombado pro caramba Eles vão ter que ver Aviso, plantes sem combustível RPB pra reabastecer Sai da frente, eu dirijo Solicitando ataque aéreo no meu alvo Aqui é carregador dois aéreos, alvo claro Ataque, irmão lançado Ataque, vem na ação lançado Trouxa do caramba Trouxa do caramba Matei os dois arrombados Filho de marégua Trouxa do caramba Fodeu dois otários do caralho Sai da frente, eu dirijo Vai pra aquele veículo Só vi os dois otários Um atropelado e o outro na barra Atira no caminhão mesmo, seu troja Esse caminhão é bait Pronto, tchau caminhão Isso foi bom, mas vai pra puta Vai pra puta que foda Vai que você é nascido lá na puta Que pariu também Só de pra foder Contrato de oportunista Localizado Vou pegar essa merda de oportunista Um contrato só Pra esses arrombados Não, e pior que o contrato Que tava ali sumiu do nada Ah, mano Não tô com um pai Eu sou obrigado Onde que vai lutar também Ai, ai, ai É, pelo menos já sei como pegar É, pelo menos já sei como pegar, né O caminhão me ajudar Vai ser bom, né Caramba, filha da puta Eu quero pegar Eu quero pegar o dinheiro Pelo menos eu peguei O meu dinheiro dele Desses arrombados Filho de ego Arrombados filhos de ego Suprimentos prontos pra coleta Foda-se Vou dirigir Contrato marcado Falando Não 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 Cora Eu tô com uma Que pariu A linha bem Fusca Eu tô com o caminho Mais difícil Caramba Ah que beleza mano, fiz uma missão só e os caras já pegam, mano 10 em 10 minutos e os caras já pegam o bagulho, mano na moral, é chiteiro, mano é chiteiro, na moral não é possível não, vai tomar no cu mano, na moral, na moral, o bagulho não deu nem 10 minutos, os caras já pegam um milhão, na moral é chiteiro, é chiteiro, chiteiro de dinheiro, os caras vão matando, como eu digo, os caras estão dando dinheiro, os caras vão matando, os caras vão ganhando dinheiro, mano não é chiteiro, na moral não é possível não, não é muito pouco tempo, mano aí não dá pra fazer a missão, os caras estão pegando um milhão em questão de segundos, como dá pra ocupar o passe no negócio desse jeito, com um monte de chiteiro nojento aí mesmo, estragando o jogo, um monte de arrombado, e tudo pra casa do caras junto, vai falta não, coisa ruim, vai falta não, vai até a próxima localização, saco, não tô conseguindo fazer missão nessa merda, duas, como que eu vou roubar a porra da arma do passe desse jeito, passa nem 10 minutos, nem 10 minutos, os caras já pegam, já pegam um milhão, um milhão, velho, não é moral, nem 10 minutos, se fosse pelo menos faltasse uns 12, se tivesse uns 12 e tal, é uma coisa maior, pega assim, um bagulho, falta os caras que pegam em 8 minutos, esse é chiteiro mesmo, por um dos infernos, cyn волho, pode empacar de caralho, solicitando o ring com de área que você WAYA Tout eu vou falar no julho, véi, pode sombra do jogo, não que sombra? esse agora não vai dar pra fazer muita coisa tem que fazer a não ter se tem caça aqui perto dessa merda em caça caça nessa merda também tem isso também não tem caça nessa merda também esse lugar 2 contato só obrigado pela caça porque não tem outra missão que dá pra fazer aqui perto eu odeio caça, caça é uma missão que sempre vai o cara batalhar na puta que faria e se eu pego uma caça que tá com um squad de 3, com 2 dá pra até matar, se eu matar a caça já tá bom não preciso nem matar o outro Alvo da caçada em atividade, acaba com isso Aviso, banque sem combustível, rpb para reabastecimento eu preciso matar ele, eu preciso fazer missão, morri uma e matei dois, mas é de bolsa ele não quer matar, me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa em fazer missão e o pau passa e... marcando o ponto no final eu tenho que começar a jogar de bazooka pra começar a derrubar esses helicópteres pegar o dinheiro pra... o que? eu não lembro o que? não lembro, cento e pouco não, cento e vinte e quatro alguma coisa, quase vinte e quatro cento e tudo não sei se eu estiver fazendo missão, velho, só com o fã eu entrei no caminhão antes, olha que jogo filho da puta, eu entrei no caminhão antes velho, ah, vai tomar no cu, vou falar o que desse jogo lixo, velho mano, eu entrei no caminhão antes, eu entrei no caminhão antes, jogo, puta que pariu, vai vai pra merda, vai pra merda, vai pra merda, mano, eu tinha entrado o caminhão antes do caminhão antes do caminhão, eu nem fui o carro, eu nem, nem coloquei o carro, jogando o carulho, jogando uma merda, na mola, só porque eu jogo essa porra, só jogo porque eu faço essas porra, ah, pelo menos deu um pouco mais XP, peguei mais caixa, mas é, f2 missão só, ah, tá ficando, vou ter que começar a cair em outro lugar mesmo, não tá dando pra cair ali, mas não, velho, ali sempre caem as caras escondidas, cheiteiros, os caras estranhos apesar que eu sorei os caras que não coisou né mas daí não pegar as missão que adianta pegar a porta das missão ah tá mais fazendo a mega sena do que o ps passe puta que pariu velho vamos lá vai começar na frente com aquele barulho de paz que viva para 20 de uma vez é fácil né pelo menos é um pouquinho aí ele não é totalmente eu tenho um pouquinho e tem um pouquinho é para ficar por causa desse negócio caso essas armas também que a coisa é pode falar que é um pouquinho peito em cima não tanto que se dá para liberar de gasto problema o desafio de imbecil que você coloca os caras que o desafio mais fácil apesar que esses últimos foi até que foi difícil mais de boa entrada só que só as armas aí para ver que você pode que o seu cadê vai fazendo isso é só siga para cadê se tá fudido beleza liberei coroinha coisa que eu não uso só que nível que vai ser só nível 41 né 41 41 41 46 e 48 e agora eu vou a minha amiga tem que ver qual que pega mais nessa tem que depois ver qualquer coisa do rai acho né deixa eu ver só que agora o raios e também eu não dá para o talento para cá já pegou meu computador mesmo mas aí ela sai vai você mano eu não cliquei no canal do se você pega o barulho e fala que você queira, nem clica no negócio lá, o barulho e fala que eu cliquei code é foda, mas não tem como vocês... ah, vou ficar falando no telefone, não vou atender não, tô culpado, tchau vou atender não, vou deixar tocar, tô culpado, vou fazer minhas coisas, não vou atender merda, não tenho fone um pouco me ferrando com esse telefone porcaria não, não sai foda, não ficar atendendo no telefone não não tem tempo para ficar falando, não quero ficar trirrotando com os outros, não gosto de conversar com os outros ainda mais para o telefone, ah, eu tô fazendo minhas coisas, tem minhas coisas que fazer também, minha essência não tem tempo para ficar perdendo tempo conversando com os outros no telefone não não tem tempo para ficar com o telefone, não dá XP, pronto atenção atenção é, tem um carregador de 55, só que o de 45 é melhor porque eu acho que não mira tanto as pessoas de agência sempre é o melhor né vamos ver quanto que minha arma está pronta para combate eu acho que é até o rachafado, acho que dá para você fazer as duas, a escolha entre a supressora, a supressora normal e a de agência é que vamos dizer que é um supressora para perto, outro para longe né a namunição ah não Ela falou que a mira 3x é a melhor, a mira então já tem se for coisa, já que eu gosto também da mira 4x. Ah é a ultima sim, é a ultima e porque essa aqui que é a melhor, é a ultima e 53 aí. Não, se você quer coisar né. Eu quero ver o cano, cadê o cano dela? Dá para dar uma versão com cano e outra com coisa né. Mas é que sabe, eu não tinha sofrido um pouco dando recuo né. Ai porcaria! E aí 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 é só que essa pistola as vezes funciona, as vezes ainda não funciona velho, só que usar arma de prego os caras vão ficar te espotando mas continuar vou ter que botar de novo o bagulho de arma de prego, porque tem que ficar de perto, enfrentar os caras de perto, ta dificil de enfrentar os metradoras, essa ppsh ta dificil de bater de frente com ela é com ela e com a mag 10 é aquele negocio, só aceitar as rajadas da arma e conseguir dobrar ele antes de... se aquela hora que o cara tivesse dobrado uma coisa eu tinha matado ele ai é isso mano, os fios dobrando, para de dobrar, fica reto fio, o fio não fica reto ta enrolando a gente ta aguardando para mobilizar, agora é uma boa hora para se aquecer soldado inimigo a caminho ai meu deus o bote ta com essa granada de seguir os arrombados do caramba faço isso com o cara que usa essa granada mesmo a garota ser trouxa pare de usar essa granada de bote e jogar igual... jogar igual gente pelo menos pelo menos soldado inimigo a caminho pronto chega de brincadeira agora vamos fazer isso de verdade bote só sabe jogar com essa granada de imbecil olha o granada de imbecil do caramba já se chama granada de confusão já se chama granada de imbecil imbecilzão imbecilzão já combina né confusão imbecilzão imbecilzão ah pô a granada de bote eu não preciso essa merda não para tocar tiro do caramba eu ganho do caramba eu preciso usar essa merda vou perder tiro vou pegar e tocar se eu voar mas também vou ganhar sem precisar dessa merda não vai me rebaixar o dinheiro pode ser assegurado através de contratos, viagem e alvos vai para aquele veículo ah mas agora sim mas olha a distância que tem dessa porra tem um aqui também um aqui também hummm eu acho que vou aqui que ta mais perto acho que é negócio tem dois lugares para ir agora to tentado hein um ah ah O meu nome está correndo, pegue até o alvo. Ah é, tem que murchar isso do controle também velho, até o blur também tem que ver se não... Ai não, quase na base da regra, sério velho. Ah, não tem que passar por cima. Eu não sei porque os postes estão pegando. Eu não vou chamar de um helicóptero velho, eu não estava usando nenhum helicóptero, eu não estava usando nenhum helicóptero, eu estava usando um helicóptero. Eu não vou chamar de um helicóptero, eu não vou chamar de um helicóptero. Eu falei que ia fugir? A porra velho, sabia velho, sabia velho. Ah velho. Cadê a cor? Sai da frente eu dirijo. Merda velho sempre tem um K para me atrapalhar nessas minhas missões velho. Contrato de oportunista, localizado. Ai, caminhão wish, passa, velho. Eu não tenho outra missão dessa aqui, velho. Tem lá no Farming, velho. Ai, foda, velho. O cara ia pegar qualquer coisa, o cara ia pegar essa ou aquela, velho. O cara ia pegar aquela lá embaixo, velho. Tem que pegar essa foda, essa lupa mesmo, né? Essa lupa se arriesgar bem mais, velho. Ai, onde que tá também, velho. Ei, velho. Tchau, tinta. que merda velho sem saúl é bem mais rápido me apoiar a calma para não até porque coloquei aqui não tenho que colocar aqui de volta pode ficar depilado também suprimentos prontos para coleta e depois aqui não tem essa merda começa a ficar marcando missão eu odeio os marcar missão tem que fazer uma missão e ficar na sua missão marcando por isso que eu não quero a bandeira tem que comprar a bandeira os registros atualizados vá até a próxima localização vai te dar uma volta sai da frente eu dirijo Esse lugar aqui, o cara fica escondido aqui velho, o cara te atrapalha de um jeito velho, nossa, isso fica porco velho Acho que alguém morreu aqui velho Contrato atualizado, novo objetivo identificado Foda-se, vou dirigir, contrato marcado Ah, que beleza, o último é lá no farm, aí eu vou ter que, não, no sal de mine, sal de mine, sal de mine, mina de sal Contrato, concluído, cidades de suprimentos encontradas Igual que eu precisava do bagulho lá não me dá né Que legal porque eu vou colocar 60 mil só Foda-se, vou dirigir Mano, o que só tem mais é, essa cor, essa mano, antigamente inundada essas cor, tinha aquele bagulhinho, eu queria que tinha essa cor Ah, aqui Contrato de custa por suprimentos identificados Mas fala que os caras já vão pegar um milhão já, velho Oito, nove, oito minutos velho Ah, os caras já ta pra pegar mesmo Até quando apercei esse helicóptero os caras já ta pra pegar um milhão, mas não, já mano Oito minutos, os caras, agora eu quero saber como os caras vão pegar oito milhões e oito minutos velho Não, 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 não tem nenhum time com coroa não que eu tô vendo Não, não, não... Só para pegar, antes que cada helicóptero teve uma inter Bock O quê? O que foi não, foi eu que fui Fui, não, não foi não Foi eu não tô lembrando Fui não de novo mano lá pra puta que pariu foda dessa missão é isso, vai ter que ir muito longe, é o meu é o caminhão e não é o carro rápido né também né de frequenta, mas ainda que é negócio o carro rápido aí é fraco, o essencial seria o helicóptero, mas o helicóptero na hora que se for descer que é foda se você tiver corrente melhor ainda, um vai no helicóptero pro lado desce, pega e depois vai o contrato foi resolvido, bom trabalho, sai da frente, eu dirijo vou parir sem chance de pegar velho, ai agora é o que tem aí velho boa não tem eu, não tem um semit mas aí vou pegar esse aqui velho, o outro, o outro, o outro, o outro pode pegar quando pegar o outro, tem um helicóptero ali né não tem legal como para o outro o outro tem aí tudo né rsd Tem um outro, mas o outro para pegar é muito... É, não tem helicóptero também, não estou vendo helicóptero, então deixa para lá. Esse helicóptero é pegar, velho. Tem uma saída bem ali no meio, para que eu caio. Vai para a área marcada. Foda-se, vou dirigir. Contrato marcado. Tem que pegar no outro, né? Vou tentar pegar lá, depois de lá. Aqui vai ser o cocó. Inimigo chegando na A.O. Ah, bem legal. As caixas ali podiam pegar, mas... O contrato foi resolvido. Bom trabalho. Tem cara aqui, velho. Vou sair desse lugar aqui. Sai da frente, eu dirijo. Nossa senhora, nem vi esse chico. Vai conseguir. Contrato de busca por sofrimentos identificado. Não, não, não. 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 Inimigo chegando na A.O. Faz área marcada. Você não tem muito tempo. Não, não. Não, não. Deixe o volante comigo. Contrato marcado. Contrato marcado. Vem cá. Ele está escondendo algum lugar esse cara. Estamos pegando. Não. 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 Ataque aéreo. Fogo liberado. Quebra. Tudo. Ataque iminente. Porra. Deixe o volante comigo. Inimigo chegando na A.O. Ataque imitação lançada. 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 o que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer aqui marcando o veículo vai identifiquei ameaça o que eu vou fazer o volante comigo o que eu vou fazer o roubado no caralho sabia que ia perder o carro só ganhou pra não saber nada vou, vou vou, vou vou, vou não, 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 não não, só que eu ia dar pra eu citar aqui o carro oi, oi, oi oi, oi eu to bem, eu enxergar oi 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 Sai da frente, eu dirijo O maluco só joga se escondendo, igual os covardes do caramba, arrombado do caramba, joga pra frente igual gente pra vocês verem, vocês não aguentam né, é tão bom solar esses arrombados do caramba Esse cara não é bom pra solar esses arrombados De novo, nem mostrou o caramba, nem mostrou o arrombado, o Kaino falando é inimigo Kaino, olha que beleza O cara tá de cheat aí ainda morre, de cheat de não avisar, eu não sei se tem, mas mesmo se tiver, mas tem o cara tá usando cheat de não avisar quando ele tá caindo, o cara ainda morre Foi bom, fiz bastante contato, solei um monte de cara e peguei umas cajas razoáveis A coisa aqui é uma bomba mais doce pra completar 10 É tão bom solar se esfriar da puta Tem que atacar a granada, pelo menos o Kaino não tem essa granada de imbecil Igual aqui outro cara, bot lá O Kaino ainda ia morrer, ainda ia matar o Kaino sem corret Tem que atacar essa granada, essa granada tem que ser banida do Warzone E banida de campeonato também Apesar que é bom pra solar os cone que fica campeão dentro do snap de casinha Mas os cone usam essa granada, então é quebrar, é quebrada, não tem como Essa granada é muito quebrada Até os caras arrumarem essa granada os caras tem que tirar do jogo Faz falta não, pra mim não faz falta não Pode tirar, vai pra mim até vai ser muito bem vindo Uma porcaria a menos no jogo pra atrapalhar Uma coisa a menos pra que quebre o jogo a menos Apesar que esse aqui também seria interessante, tipo uma coisa né É que essa granada se o cara tacar tem que ficar agachado e meio lado reto velho O problema é de repente, se ele tacar num lugar que você consegue ficar agachado é GG Tão bom quando você soar os caras com essa merda, essa granada de imbecil aí velho Nossa, pior coisa é só esses... esses imundiços aí A granada de arrombado do caralho, eu dei essa granada velho A granada lixa velho A melhor coisa que... que empresta os caras não nerf essa merda não velho Parece que até os caras gostam de cara jogar com essa porra aí Não, pior é os caras que tem um monte de cara que tá campeonando com essa merda Taca essa porra com a campeona, taca essa porra quando você tá selecionando e... Moral velho, e... não tem nenhum perk que aquele soldado dispense nem funciona Tinha que ser o perk igual do outro COD lá velho, aquele outro, aquela máscara lá do outro COD Eu esqueci, task, mask, mask alguma coisa velho, o nome inglês, eu não sei o nome em português Máscara de alguma coisa Aqui a granada, o cara ataca a segreda, você só faz assim E pronto, quando o carro rush, você já tá normal, você vai ter um tiro nele Tinha que ser assim Tira o soldado de frente e bota aquele lá, pronto E nerfaça um pouco essa granada, deixa essa granada do jeito que tá no CODWAR, só de conclusão E bota o perk, tipo, tipo, troca as coisas, troca, tira o soldado de frente e a granada do OMW E coloca ao contrário pra você ver Mano, quero ver alguém jogar mais com essa merda O problema é fazer casinha de doze de sniper né De fuzil, de arma de prego, de arma quebrada que fica lá dentro da casinha Pra chegar esses caras que vai ser foda Mas é aquele negócio Que essa porra tá fudendo com todo mundo velho Tem um... não é um negócio que... não é um negócio que tá bom Não é um negócio que tá bom, é um negócio que tá muito quebrado E eu tô também, tô esperando também o rush fazer uma nova level Tipo, ele vai ter que mudar o método Acho que ele tá esperando assim quando mudar Se tiver uma nova versão O rush vai fazer outro vídeo de armas Arme as armas do jogo né E tem uma outra arma também que eu tô deixando de lado Que a Mirano tá falando que tá boa Só que eu não sei agora, é L10 ou a Mirano? Eu não sei Ok, mas não entendido Parando o fuzil To esquecendo de SMG Eu vou acabar me ferrando Como eu vou acabar parando de aprender a jogar de SMG Acho que a Mirano tá melhor que essa aqui Eu só vi essa bufoga Vou salvar essa versão daqui, colocar o frog, aí vou colocar a miranda aqui, o frog né, acho que é frog de sapo mesmo, mas tem que colocar o nome que ela é né, apesar que a arma que tá aqui, Quanto falta para o silenciador essa arma? Puta, 8 níveis ai, ai para mim, deixa eu salvar aqui, essa é a carb que tá aqui né, Ah tá meia tx, a meia tx é a meia meia, as meia meia que tem, deixa eu salvar, não não, carv, é carv 2 né, O que eu colocaria aqui? Tem que ser uma que tem silenciador. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste. Essa aqui já tem repetida, né? Essa aqui já tem duas já. A grosa só tem uma, né? São armas que eu estou upando, né? Não, essa aqui tem duas, então eu posso colocar a grosa mesmo. Essa cave depois eu vejo ela. Vou colocar no fuzil automático. Ele tem a QBZ também, que é bom começar a dar uma chance pra ela, mas acho que não vai ser muito bom. Na grosa 1 tem a grosa 2, né? O que é mais alcance? Vamos testar a grosa 2, né? Eu estou com a 3x, né? Mas eu quero liberar outra. Por que eu quero usar a 4x? Porque eu quero liberar aquela retícula, outra retícula, né? Apesar que eu acho que eu vou ter que começar a escolher uma mira, essa 3x ou a 4x aí. O nosso 7, né? Deixa eu colocar a mirando aqui. Cadê? Não dá uma chance pra mirando. Quero ver se está tão forte assim. Agora tem que ver qual que é a melhor versão. Vamos ver o que tem essa versão. Tem um carregador rápido que não me interessa. Tem um carregador de 45. Não, é esse aqui que é o bom. Pô, eu tô no nível 3 ainda com ela, velho. Não, essa aqui não é boa. Essa versão não é boa. Vamos ver a última versão com essa aqui. Pior ainda. Apesar que eu tenho um cano melhor, né? Apesar que eu tenho um cano melhor, né? Mas é que é negócio. Agora eu não sei qual que é. Não, o laser bom é o... é o outro laser. É um laser aqui, velho. Acho que essa aqui vai ser a mesma mesmo, velho. É, o cano foi essa aqui, né? É, eu tenho que ver que essa MG é diferente, mano. Essa MG é totalmente diferente de... É, apesar que a mirando não tem o caso feito ali. O caso feito só tem que ver que o pessoal tá jogando com ela. Não tem carregador? Mira! Não precisa, eu coloco o carregador no lugar da mira. Pronto. Silenciador? Bom, tem silenciador, pronto. Já me coisa aqui. Apesar que silenciador só nível 20. O cano... Não, não quero. Cano... Cano, infelizmente, tem que ocupar. Tá esse aqui, tá bom. Mira, mira, mira. A mira boa tá aqui. A mira sua arte. Pronto, já tem duas coisas boas nela, né? Vai faltar o acupamento. Pode ser esse acupamento mesmo. Eu não sei se ela precisa tanto de acupamento. Porque ela não é uma mágica que segurar muito segurar. Se a bomba tá pra mirar rápido, não sei. Eu quero ver o tanto que essa ponta forte, velho. Apesar que eu não tô com as coisas boas dela, né? Aqui é só... Só pra cá, velho. Quando pegar nela. Apesar que tem um outro que tava melhor, né? O cano. Mas o silenciador ele não tem, né? Qualquer coisa eu posso depois... Quando eu for liberar... Só que esse aqui tem a minha... O carregador tá bom, né? O carregador tá bom, né? 45 bar. Apesar que o Fredixiano é 41, né? 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 Eu acho que o 21 ou o 30 já tá bom aqui. Iniciador 46, né? Milano! 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 Aurepique de Milano! Milano! Aliás! Milano! Tem todas as duas Milano, né? Mas aí tem que ver o que que elas tem a mais. Ah, acho... Ah! Ah! E aí E aí e aí eu quero ver o que essa aqui tem aqui a outra não tem a alcança do dano efetivo na deixa para eu quero ver nossa eu tirei a o que eu tirei a cave e a buflora para colocar milano e grossa eita E aí eu vou testar esse kit aqui né que eu pego se eu encontro roubando essa porra aqui ó eu vou ver se tiver para essa porra aqui talvez já o idiútil mas só para ver né eu quero pegar eu quero chegar no 41 e não 41 mas não vai dar para chegar no 41 hoje nem fodendo Ah não eu até sei qual kit que eu vou usar dessa vez eu vou dar uma mudadinha eu vou usar esse kit de prego e do negócio velho se você vizinho pulsado ah boa né mas se o cara chegar perto eu tô ferrado eu poderia usar milano aqui para testar milano aqui né mas a arma de prego só que ia chegar no nível máximo era o bicho que ia chegar no nível máximo pelo menos aqui é 50 no fita é 50 né aqui no nosso fita ela foi um pouco nerfada né mas é só que que negócio eu vou ter que ficar voido para o radar gente é opa só mais um pouquinho velho o que eu opa depois disso ai é louco velho também é louco melano que eu vi o que que essa milano tem talvez essa milano vai ficar bem forte depois do pack tem dois anos usando essa poça milano agora deve ter sido nem o rayashi nem o bruno que ensinou porque eu só foco neles é ter sido outro cara que ensina provavelmente pro play lá que ensinou que a arma deu uma quebradinha os cavalagens aí na coisa vai fazer o que né eu venho pelo rayashi que o estilo de jogar mais do rayashi e mais do rayashi do bruno né então eu gosto de usar as coisas variadas para coisar né ai acho que combina mais acho que ele vai me dar mais liga né que se fosse para jogar no estilo dos bots botar aqui a granada horrorosa e já era tava arma de prego uma outra quebrada uma falha e já era um é só que aquele negócio que você pede o golo do saque aqui negócio que você não pode usar tipo o golo só se o cara achar no chão que ainda bem que não dá arma de prego no chão toma que nem dê mas aí se dá e ferrou o cara usa gosto já chama de prego pega ela e fica com uma arma com as armas perdidas é vou tentar fazer um bagulho da de prego pra ver se esse cara que vier perto eu tenta soar essa esfora da puta agente ta aguardando pra mobilizar agora é uma boa hora pra sequer soltado inimigo a caminho inimigo chegando na A.O. não pode não pegar da puta pronto chega de brincadeira agora vamos fazer isso de verdade fez eu parma pro nível 30 que ganho nível 30 caramba que eu vou usar não eu usaria se fosse antes esses cana aqui que é a minha mas eu vou ficar esse aqui mesmo fez a caixa pro outro se bobear ele é mais né suprimentos identificado contrato de busca por suprimento marcando veículo mais acho que essa liga essa liga combina mais tem um aqui também tem um helicóptero né ferro da sua equipe soldado eu tenho a minha preta com a sua equipe Agora, só que eu perdi o gosto, é um sacrifício, não é? O negócio está correndo! Segue até o alvo! Deixa o volante comigo! Ai, mano, não consigo seguir o station! Ah, essas pedras, mas tá parando! Seus ninjas falam, pega só pedra! Pega só pedra! Ai, cara, imagina que o... Titia falava que vocês queriam poder cantar pra caralho! Pega só pedra! Ah, que beleza! Tem um carro fazendo uma missão lá, velho! Que pariu, velho! Por que usar o tarapta? Caralho, velho! Vai ser foda agora, velho! Comprado completo! O pagamento foi autorizado! Sai da frente, eu dirijo! Ai, caminhão do caramba! Sai dessa próxima, velho! Não podia tentar pegar ali, lá... Ai, do lado! Errou, outro! Eu tento pegar ali, mas não dá, tem muito carro ali, velho! Não, o bagulho passou do lado do caminhão, velho! Se acerta, já era, velho! Um desses, um abraço! Os pones de... Os pones de... De... Os pones de... Tio Street, velho! É até pones de ataque aéreo, velho! Tá campeão de ataque aéreo, velho! Sempre tô com o inferno, velho! Não campeão com minha... 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 Minha piroca bem grossa, velho! Não, eu não quero controlar assim, não quero controlar não, né? Filhoquinha pelo caramba, é o Zequinha Filhoquinha. É meu? Meu Deus. Peguei, eu não sei se eu peguei. Não é no mesmo lugar não, né? Não, não é no mesmo lugar, é no lugar pior, ai meu Deus, de novo, caralho. Não vou parar, né? Fazer o que, né? Quando a gente pega até o de lá também. Ah, não, no estádio, no estádio, ah tá. Ah, no estádio também, eu tenho que ter uma missão pegar no estádio, não. Eu tenho que pensar em qual missão quero fazer, velho. Não estou vendo missão, é pior que é foda que eu estou tentando um filme. O contrato foi resolvido. Foda-se, vou dirigir. Ah, aqui ó. Contrato de busca por suprimentos identificados. Ah, eu marquei. Pegaram. Ah, puta que pariu. Filho de uma égua. Vai passar o de mine fazer o que, né? Ah, que bosta, eu não pensei de pegar lá. Vem que vai pegar aquele lá, velho. Ah, o Zambato pegou, fazer o que, né? Vai pegar também o outro, velho. Como assim, mano? Mano. Mano, não é normal, não. O barulho usa por suprimentos identificados. Nossa, eita, velho. Dá uma notinha que eu peguei. Eita pra gente? Ah, vai pegar aquele lá. Ah, gente! ふlation e risco que não pegou. Tudo bom? ihêuuー Ah tá bom, ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Tomar no lixo dos infernos, aqui ó, denuncio vocês Bote dos infernos Ah, joga igual um... Vamos lá, o cara pode ter morrido Descer um monte de tiro na cabeça dele e o cara não morre, esse que é foda Foda lógica, tem Meia doze de tiro te derrubam, você dá um mil tiro nele e o cara nem morre Boa jogo Soldado inimigo a caminho Atenção Olha isso, olha esse jogo velho, olha esse jogo Tomar que morre esse hacker Tomar que morreu com uma doença bem fudida Hacker desgraçado maldito Vá que maldito Hacker desgraçado maldito Atenção Atenção Hacker desgraçado maldito Atenção Aquilo dos infernos Tem que morrer Atenção Maldito Cadê esse hacker maldito? Morreu? Vai ter morrido. Ataque coração, morre esse tipo de gente aí, chefeu dos infernos, como é que pariu? Infestado de carniça, infestado de hacker, morra! Ficou difícil jogar aqui, né? Ficou difícil, né? Ficou com um cara chitando aí. Ficando igual um botzinho. Um bot de carniça, caramba. Coisa do capiroto mesmo. Identifiquei um contrato de procurado. O que é isso? caramba a ver de novo a duas missões a fazer esses caras e os cachetados você foi designado como o alvo procurado presta atenção e com coordenadas marcadas o estudante entrando na hora Olha isso Quase não tá de cheater Aviso, vante sem combustível Tá, tá, tá Ataque a área que precisa do inimigo Se cobram Eu acho que eu vou dar cara Não tem um lixo do cara Dá pra dormir Depois de morrer Não tem um lixo do inimigo Aviso, vante sem combustível RPB pra reabastecer Ai, 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 ai Tão bom, solava, hein Vocês não gostam de seus arrombados Eu ainda vou fazer a minha missão Seus trochos Vocês não gostam de jogar assim? Fã de arrombado Fã de arrombado Fã de arrombado Fã de arrombado Você sobreviveu Bom trabalho Fã de arrombado 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 só não sei se aqui é outro cara que tava lá, é um desses aí se fosse com a garra do outro cara tinha me matado ainda bem que o cara tava com a do bem com a estreita sério, mano? só isso? na moral que o padre só pôr isso esse jogo tá tirando um com minha cara né, só pode tinha só um pouquinho que faltava ai ai ai, eu não vou falar nada desse passo, não vou falar nada ah, esse eu vou usar, né, nossa, depois que eu matar o carro eu faço isso ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 é tão bom ela tá assim é bom ela tá assim então calma também aí tá bom né pelo menos já foi até que foi dessa até o dia foi satisfatório vou usar vou usar quem fuzil não coisa muito de usar não não sei por que esses negócios ficaram que eu não curto muito usar essas coisas nas armas não vou deixar a arma assim coisa é muito feio esse code o ar velho é mais da lá que o do outro do outro é pior ainda eu sou mais feio ainda do MW essas camuflade esses aqui pelo menos tem alguma coisa mas não são também muito legal não dá que merda mas dá que merda é difícil de pegar velho nem sabe para fazer isso não né é mais prateada do que dourada eu tenho que ter um falta falta 10 para pegar o bagulho a outro que chegou a mais o recuo dos dois vai ser bom a amiga e negócio já tá essa aqui eu só falta o outro cano que é melhor né só que o nível 48 né botar as armas também eu tenho que ocupar para o nível 48 e sagrosa e na fala não que falta o papo nível 48 apesar que a mxm4 tá no 37 mas eu liberei as coisas não sei porque mas liberei a AK também já liberei a FAAC mas a FAAC não viu mas vai ter que ser a QBZ AK liberei a grossa essa aqui e essa aqui é a grossa e a Rambona né que eu tô para pegar os canos lá né que aí tem que começar a jogar com um modo diferente assim ó que a grossa vamos dizer que a grossa eu tô com umas coisinhas boas dela né só ele é o 3x o tamborzinho de 60 eu sei que talvez 45 seria uma boa né mas o meu assistente com a grossa já não é tão forte quanto aquela arma não a grossa a grossa é mais rápida também então é bom ter esse de 60 mesmo né no caso da grossa vai melhor um pouco maior então vai né mas não sei se eu já vou com esse aqui ou eu apesar que esse aqui não foi muito bom não né o que é bom é porque também não deu muito para tocar ativo de perto né então o que foi pior é melhor jogar com um Ghost mesmo velho coloquei alguma coisa aqui acho que não né só no 41 lembra que eu sei só no 41 que vai ter uma coisa aí útil para usar nessa arma 41, 41, 48, 46 né tudo na casa dos 40 ó aí depois quando é uma coisa toda aí tem que começar a upar ela 100% né tipo pegar um, não ver qual que é o tamanho tem esse aqui também que eu tenho que começar a jogar para upar Sniper né tem que ficar a ser Sniper também pelo menos vou ter uma Sniper coisa né claro tem que ser esse aqui né biblioteca de projeto aí pelo menos o Bruno K falou que essa aqui é a melhor coisa né o laser para apontar a mira né tem que ser eu acho que mais pelo menos aqui eu já tenho uma coisa eu já tenho do upshot aqui só que eu vou usar um desses dois aqui tem que ver qual que é depois o carregador não vai precisar né esse aqui também não vamos ver né eu quase nem usei essa Sniper depois que eu peguei esse negócio dela ela é MP5 né eu quase tô com a 4X mas eu vou ver se qual que eu vou saber qual mas não eu quero jogar com a X que eu quero pegar pelo menos aqui a reticula pra ver né como vai funcionar 5X aí depois começar a jogar com a 4X nas 3X né se arrombou não eu peguei a 3X ou não acho que eu peguei né é o nosso primeiro só que não sei se a 3X não funciona tão bem nessa arma acho que essa aqui é a melhor que tem mas as coisas mudou né se faltar só 3 níveis pra pegar pelo menos uma coisa útil né 3 níveis tem que ser 48 também e mais um né pegar o recuo se pegar esse negócio do recuo esse aqui é o mais importante 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 do recuo e aí infelizmente vai ficar um desses dois agora não lembro qual dos dois que é do que vê depois mas acho que é isso não sei se eu vou jogar mais um ou se eu vou pro Rambon 6 mas Rambon 6 eu não sei ou pro BF mesmo qualquer coisa não sei outra coisa não sei o que eu posso jogar também Fall Guys não sei eu acho que talvez eu já tomei Raider pra zerar logo que aí quando eu zerar eu já baixo o outro deixo baixando de noite pra BF já estrear outro jogo amanhã vai avisar vai avisar só que eu vou entrar quando dei pra baixar os tal o patrão no lugar do tambor vai é o nosso CPI não ser maior do que eu do que eu pensei né porque porque espaço no HD interno externo não tem muito não mas no interno tipo é aquele negócio se eu precisar apagar o BF eu vou apagar se tiver que precisar de espaço ou ah é não apaga qualquer coisa o Zombie Army lá o Zombie Army 4 que eu não sei nem se sai funcionar com a pô eu queria pegar pequenininho pra baixar eu queria baixar dois palitos é 31GB mas é comparado ao outro que é 100 pô eu quero ainda aproveitar pra jogar todos os modos né do BF talvez talvez joga hoje a noite é tem uma opção ser a ele a noite não vai ser muito não né não vai ser um tem que entender jogo com o match sem chegar cedo né sem chegar tarde esquece que vai entrar mais tarde vamos ver né que eu acho que no máximo vou ficar até uma da manhã no máximo ou novo ou não tem que usar o remédio também isso é problema eu não sei acho que vai ficar até meia-noite mesmo ou meia-noite mesmo agora eu não sei se eu jogo mais uma ou não ah não acho que não se eu for trazer outro jogo eu tenho que trazer agora né acho que o pão põe um pouquinho aqui porque a gente não fez dois tir eu queria fazer um negócio aqui mas não vai dar pra upar muito não porque com pode ter um sequer dois aqui eu tenho oito nesse negócio mas não dá pra upar no outro code war porque o que mais aqui é essas coisas de acesso essas bandeirinha de acesso aí eu vou guardar dessa vez eu vou com não vou guardar por exemplo a gente jogou tanto né que o Gustavo tá focando no feedback só que é bom ele focar um pouquinho para pegar arma não porque tipo mano pegar arma é um desafio velho mano é pedir para se lascar velho eu não sei se eu jogo mais uma ou não e já um pouquinho de bf aí eu preciso jogar bf a noite talvez também né e pode ser uma horinha de bf pelo menos se eu ficar o pior é que bf as partidas são grande grande para caralho velho dá para jogar uma ou duas partidas no máximo depois eu tenho que sair né e aí depois a noite eu jogo o Tommy Heiney né é isso então meu vou sair aqui para jogar um pouco do bf que aí que eu jogo ele um pouquinho só e depois é só que tem o Rumbon 6 também né o Rumbon 6 eu deixo para jogar na terça talvez é na terça é depois do COD eu jogo o COD depois tem passo para o Rumbon 6 para jogar ele na terça né aí eu jogo um pouquinho para ver se a gente como que é jogar com a operadora nova no modo normal mesmo é fácil no casual mesmo sem colocação tá tendo mais toxin sem colocação do que do que no 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 casual por incrível que pareça o que ranqueada não joga ranqueada não tem nem como sem 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 squad não joga não cabo dela não tá esse então pessoal vamos nessa aí agora para trocar com a operadora pegamos mas pegamos o tio que faltava vamos pelo menos tá bom só que já tá bom mesmo a gente próximo a gente tenta ver se a gente pega esses dois pelo menos né provavelmente na terça né ou na segunda-noite só que o jogo da noite na segunda-noite do pau passa para o negócio e aí dependendo coisa que pegar que vai pegar que a gente já consegue o que a gente quer depois vai pegando aqui eu quero pegar pelo menos a da mec lá coisa da mec coisada né eu sei que você vou cachem o acompanhamento que é bom né não dá rico e aí e aí e aí a questão não sei se tem muito aí como mesmo então e tem que ver que mudou algumas armas né e tem que viu agora tem que negócio, tem a L10, tem a outra, o problema é qual arma que está forte no momento, L10 está no nível 14, mirando no 13 tem umas que estão quase no negócio também não sei, eu quero também brincar um pouquinho com o mirando, valeu aí, deixa o like, compartilha com isso no canal, se inscreva, vai viajar para o youtube lá também, eu deixo para qualquer coisa aí não sei de mesmo, porque é foda, morrer para aquela estranha é estranha, e para aquela granada também é zoado mas segue aí, deixa o like compatível, se não no canal se inscreva, ainda já falei isso aí no youtube, para a gente pegar a mil, tentar pegar a parceria lá, precisa de mil inscritos para pegar a parceria, então quem puder se ligar meu Deus, a gente pega a parceria lá, é parceria direto, que é mil inscritos, mais de mil inscritos e 4 mil horas, é zoado mano, esse tipo de coisa, eu tenho que diminuir, diminuir para uns 500 pelo menos, mil inscritos é muita coisa mas vamos ver né, quem sabe né, depois que eu vou ajustar o canal, também lá também, quem sabe um peço mais público né e também também segue a gente aqui na Twitch, para a gente chegar a 200 seguidores, a meta né, 200 ou 150 submeta, a gente está com 119, falta pouco para a submeta né, falta 31 então acho que dá para pegar essa meta até o final da sub né, e a meta né, mas se atingir a submeta já está bom mas a coisa que eu mais preciso de ajuda de vocês é, quem puder, assiste as raves com frequência, eu preciso de 3 pessoas assistindo as raves com frequência, quem puder aí quem puder aí, eu agradeço, se puder assistir aí, eu agradeço demais né, que a gente precisa pegar essa meta de 3 pessoas assistindo com frequência né, quem puder, eu agradeço mas quem não puder, poder deixar o Lucky pelo menos né, que deixar a rave aberta enquanto você vai fazendo suas coisas, eu agradeço né, o Lucky já, o Lucky já ajuda demais né e é isso então, vou nessa aí, daqui a pouco eu vou trazer, acho que trazer um BF, um pouco de BF aqui, vou jogar uma, duas partidas no máximo ver os modos lá né, tem dois modos lá, vou ver dois modos, os dois modos lá, o segundo e o terceiro né, e vou descendo quando terminar de jogar todos os modos, eu não vou jogar de novo o Battle Royale, aquele jogo que é muito ruim já, virar muito cansado, ai não parece o do Vygor lá velho, e o do Vygor é mó chato pra cara também, eu até paguei aquele jogo porque, ah não dá pra jogar aquilo não, muito chato também eu joguei mais um modo, um modo que tinha lá de mata-mata, foi menos de, que eu ia ter que pegar as armas também né, foi um pouco mais divertido mas é isso então, vou nessa, a gente volta daqui a pouco e é nóis, valeu aí, fui, tchau, até daqui a pouco